Oi amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre perguntas para a Paula Xavier, isso mesmo. Eu na vida cabeleleira, gente. Então vamos saber um pouquinho aí de quando eu iniciei, como eu cheguei no youtuber, né? Teve várias perguntas. Tem muitas perguntas aí repetidas, mas eu acredito que eu vou tirar bastante as dúvidas de vocês respondendo. Se tu caga aqui de paraquedas, esse é o canal Paula Xavier. Já está lá e se inscreve. Vamos iniciar esse vídeo já. Bora! Então vamos lá, gente. Ai que medo das perguntas de vocês, hein, gente? Vamos lá. Primeira pergunta é do Jonathan. Demorou? Isso aqui foi no Instagram, tá, gente? Arroba Jonathan Souza. Demorou para ter retorno na sua profissão? Quando você iniciou? Gente, assim que eu fiz o curso de cabeleireiro, eu abri um cantinho, mesmo no fundo da minha casa. E aí sempre tive, vamos falar assim como fala, clientes novas, né? De pouquinho em pouquinho, foi aí que eu consegui ir aumentando o meu salão, tá? Mas no início, sim, é bem difícil até para a gente comprar os materiais, para a gente abrir o nosso cantinho e começar a trabalhar, tá? Jonathan, beijo para ti. O nosso Fernandes, tá? Você teve vontade de desistir ou mudar da área? Sim, gente, muitas vezes, já cheguei até a fechar também o salão, fechei, abri uma loja de cosméticos física, que também não deu certo. Me arrependi e voltei para o salão novamente. Então, rolou muita coisa aí nesse tempo aí de profissão, como vocês podem ver. Renata Almeida Passos, tá? A doutora Renata, que é minha amiga também. Como você começou no YouTube? Gente, no YouTube eu comecei com as dicas, eu fazendo mesmo o meu cabelo. Se vocês voltarem lá no início dos vídeos, eu comecei fazendo meus cabelos, mostrando meus sapatos, não deu muito certo, enfim. Aí eu vi que o pessoal começou a gostar de eu mostrar passo a passo de cabelo. E eu falei, cara, é muito mais interessante começar a falar da minha profissão, mostrar o que eu faço, mostrar as dificuldades. Foi aí que começou a dar certo, mas deu muita coisa errada também no início, para aprender muita coisa, gente. Então, foi assim que eu comecei no YouTube, dando dicas. E as dicas que deram certo é essa que eu estou até hoje com vocês, que foi dicas de beleza, de cabelo, enfim, porque já era no meu ramo, tá, gente? Belas Anap, né? Que é a Belas, que ela também tem um canal aqui no YouTube. Beijo para ti, beijo para a doutora Renata também. Já passou algum momento muito difícil da profissão que te fez pensar em desistir? Sim, já respondi, tá, gente? Lá em cima essa pergunta, mas eu vou responder novamente. Sim. Tem momentos bem difíceis aqui no salão, onde eu já pensei em desistir, sim, em baixar as portas. Mas toda hora que eu pensava em desistir, eu pedia para Deus, Deus me dá forças, me ajuda. E aí eu corri atrás, gente, atrás de curso. Quando eu não tinha o cabelo, eu fazia uma unha. Já fiz vários cursos, gente, que vai ter mais perguntas aqui para frente, tá? Então, quando eu não tinha o cabelo, eu fazia a unha. Quando eu não tinha a unha, eu fazia a depilação. Quando eu não tinha a depilação, eu fazia a limpeza de pele. E aí, para vocês terem noção de tanta coisa que eu fiz, tá? Então, eu pensei em desistir, mas eu não desisti, ó. Então, vamos para outra pergunta aqui, gente. Perguntando a Larissa Santos, também do Instagram. Como tudo começou? Como não desistir? Gente, então vamos lá. Como tudo começou? Começou, se for na carreira de cabeleireira, gente, quando eu casei, tá? Eu casei, eu tinha de 18 para 19 anos, grávida. Não tinha profissão nenhuma. Tinha trabalhado em vários empregos, mas não tinha profissão nenhuma, tá? E aí, eu casei grávida. E aí, naquela gravidez lá, depois que você casa nova e tudo mais, né, gente? Eu sou mesmo nova, tá? De 18 para 19 anos. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E veio aquele estalo na cabeça, né? Depois de tanto sofrimento, que eu tinha o cabelo desse tamanho. Eu fazia muitos relaxamentos, fazia muitos tratamentos. Eu falei, peraí, né? Eu mesmo vou tomar esse danado aqui desse cabelo. E aí, gente, eu pensei, vou ser cabeleireira. E eu, quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu falo assim, olha, vou fazer. E aí, depois da minha gravidez, que o meu neném nasceu, eu já fui procurar um curso para fazer. Pedia para minhas irmãs me ajudar a ficar com o meu filho. E comecei, gente. Então, foi isso. E como não desisti, todas as vezes que eu pensava em desistir, na mesma pergunta ela também fez. Toda vez que eu pensei em desistir, eu pedia força para Deus. Eu procurava um curso, mesmo que fosse um curso grátis de alguma outra coisa, que era para trazer para o meu salão, tá? Hoje em dia, já para quem já está perguntando aí, eu não faço mais unha, não faço mais depilação, não faço mais limpeza de pele. Mas, graças a Deus, eu tenho uma banca e tela de cabelo, que é devido aos meus trabalhos. Mas, eu precisei demais no início, tá, gente? Só não faço porque eu não consigo atender a todas, tá? Vamos para a próxima pergunta. Como você fez para alavancar no YouTube? A Mila e... Gente, é Mila Vanscorte, tá? Alguma coisa assim do Instagram. Beijo para todas, gente. Quando eu esquecer, Larissa, também. Beijos. Como você fez para alavancar no YouTube? Gente, no YouTube foi impressionante, assim, tá? O YouTube, eu já estou com ele de três. A minha conta, ela é mais... Bem mais antiga, tá? O YouTube, eu comecei há três anos atrás mesmo, alavancar. Foi devido aos trabalhos, às dicas que eu comecei a dar dicas mesmo, de graça. Mostrava muito os meus resultados. Mostrava também onde dava errado. E foi aí que começou o Paulo, eu estou errando as progressivas. Paula, eu estou errando o alisamento. E aí começou a dar certo, mas não foi fácil, tá, gente? No início, a gente corria atrás de seguidores. Mas a gente não tem que correr atrás de seguidores. A gente tem que fazer o nosso trabalho e esperar eles virem, tá? E quando eles virem, gente, é Deus. É muito Deus na vida da gente. E focar e correr atrás, tá? A Angel, também do Instagram. Beijo, cheiro para ti. Oi, o que levou você a ser cabineleira? Então, mulher, também já respondi essa. Mas eu vou responder novamente. Casei, não tinha profissão. Meu marido já casava. Meu marido trabalhava, tá? Mas eu sempre fui assim, gente. Eu nunca gostei de ficar dependendo de dinheiro de marido, só de uma coisa. Toda a minha vida, que eu me entendo por gente. A partir dos 16 anos, eu comecei a trabalhar. E aí, engravidei. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E antes de casar, meu marido pagava muito o meu cabelo, né? Naquela época era relaxamento, minha gente. Isso mesmo. E eu fazia muito relaxamento. Eu gastava muito com relaxamento até eu engravidar. E foi onde eu decidi. Vou fazer a profissão de cabeleireira. Sofri, gente. Sofri nos cursos, mas eu fiz. Não desisti. E de lá pra cá, é isso aí, gente. Vamos fazer uma pergunta, gente. Essa pergunta aqui é da Isabela, também do Instagram. E a gente vai com as perguntas do Facebook. No início, já teve muita cliente chata? Tô começando agora. E algumas querem saber mais que eu que fiz o curso. Gente, isso é muito... Deixa eu deixar mudar aqui o celular, senão eu não consigo gravar o vídeo pra vocês. Isso aconteceu muito. E até acontece ainda hoje em dia, tá? Quando a gente tá no início, tem aquelas manias de falar assim que é cobaia, né? Eu não sei como é que fala aí na cidade de vocês. Mas é que eles começam a falar, ah, você cobaia, vamos fazer mesmo. Não existe nada de cobaia. A partir do momento que a gente faz curso, a gente tem que aprender. Mas a gente já sabe aí o que tem que fazer, né? Tem aquelas cliente sim, já teve umas que chegou no meu lavatório. Que eu fui lavar o cabelo da mulher, gente. Olha, e ela queria me ensinar a forma de lavar o cabelo dela. Se nem ela mesmo conseguia lavar, né? Então eu falei, olha, você entende lá da sua profissão. Eu entendo do cabelo. Você vai deixar... Você vai querer que eu continue a lavar o seu cabelo? Então seja sempre muito objetivo. Qual que é a sua profissão? Ah, você é analista? Então, você entende é analista. Cabileleira eu estudei pra isso. Gente, vamos aqui pro Facebook. Nós tivemos 252 curtidas no Facebook. E 30 comentários, que são 30 perguntas. Vamos ver se eu consigo aqui visualizar. O nariz já tá começando a coçar. Vamos carregar os comentários? Vamos carregar. Ana Maia Oliveira. Lindona, adoro seu canal. Paulinha, te acompanho sempre. Ele queria saber se você alguma vez já errou feio em algum cabelo. Sim, gente. Já errei aí. Deixa o carro passar. A moto passar. Sim, gente. Já errei, sim. Já errei em franja, gente. Já teve umas franjas que eu cortei. Eu falava, meu Deus. O que aconteceu na minha mão que aquela franja ficou mais curta? Já teve lado também mais comprido que o outro. Mais que o cliente voltava e eu acertava. E isso tudo depende do início. Vamos aqui. Thaís Chagas. A meia cor e o corte do seu cabelo. Obrigada. Thaís, cheiro pratinho. Vamos ver. Luzia Alexandre. Linda, acompanho você no seu canal e nas redes sociais. Pois admiro muito você. Sou sua fã número um. Beijo, Luzia. E tenho certeza que me direi fazer um curso com você. Ai, gente, que linda. Vamos dar um coraçãozinho pra ela aqui, ó. Anny Kelly Fernandes. Quando começou no YouTube e o que te levou a fazer um canal? Hoje é sucesso pra todos. Beijo. Te adoro. Obrigada, Ana. Também vamos curtir aqui com o coração. Anny, vamos lá. Como eu comecei no YouTube querendo passar dicas pra vocês. Eu via várias meninas dando dicas, né? E aí a dica mesmo que eu vi que pegou foi a dicas de cabelos, tá, gente? Onde eu mostrava erros, acertos. No início os vídeos eram uma tristeza. Se vocês voltarem lá no início, gente, eu aprendi muito. Muito a falar até com vocês na câmera. Muito também nos cabelos. Então não foi fácil. E o pessoal foi se identificando. O canal é isso, gente. As pessoas se identificam com a gente. Daquela forma que a gente não precisa mudar. E hoje em dia eu acredito mesmo que eu sou referência. Porque, gente, chegar em 10 mil é muito difícil. Chegar em 50 mil e 100 mil é muito difícil. Só quem tá no YouTube mesmo sabe disso. O que te levou a ser cabeleireira? Essa pergunta eu já respondi pra vocês. Que eu casei com 18. E aí eu falei você, cabeleireira. E também devido a tantos traumas que é esse cabelo, gente. Porque vocês não sabem há muito que era esse cabelo antes, tá? Bete Silva. Eu também sou cabeleireira e gostaria de saber como foi o começo da sua profissão. O início da minha profissão foi muito difícil, tá? Eu trabalhei com... Eu abri meu cantinho. Depois eu fechei meu cantinho. Eu fui trabalhar com outra profissional. Onde a profissional, ela não... Eu fazia as coisas bem feitas, né? Como sempre. E ela não pagava direito. Era aquele bolo. Nunca agradava direito. Não abria o salão. Eu queria trabalhar às vezes. Eu queria abrir o salão no final da tarde. Enfim, não deu certo. Então foi um início muito difícil. Mas que eu não desisti. Andrea Santos tá linda. Qual a tonalidade do meu cabelo, gente? Ele hoje, ele tá no oito, três, dois. Ele tá bem dourado. Por isso que eu nem matizo ele. Tá? Dourado aqui, ó. Aqui a raiz, ela tá bem comprida. Só tem um pouquinho de iluminação dourada também aqui. Mas tá na base do oito, tá, gente? Ó. Nem matizo mais ele. Que eu não perco meu tempo. Porque não vai adiantar. Karina Teixeira de Sousa. Algum dia você fez algum procedimento que deu errado? Sim, gente. Fiz sim. Outro procedimento errado. Flanjinha é uma coisa que quase todo cabeleireiro faz, né? Mais uma vez a minha irmã do início. Eu disse que meu filho tinha uns cinco, seis anos por aí. Do início. Olha isso. Depois de quatro a cinco, seis anos. Eu acho que era meio, gente. Que isso ainda. Vamos fazer um relaxamento lá no cabelo da minha amiga. Vamos fazer um relaxamento no cabelo da minha amiga. Eu só olhei pro cabelo da amiga, gente. E eu vi cabelo saudável e tudo mais. Nem vou fazer teste. Que era aquele relaxamento que eu ainda indico pra vocês. Mas olha, eu não vou fazer teste. Porque esse cabelo, ele tá top. Fui fazer na casa da minha mãe. Olha, eu peguei o meu neném. Fui lá pra casa da minha mãe. Fazer esse relaxamento. Gente, mas o cabelo da menina tava tão lindo. Que eu não fiz o teste de média. Conforme eu passei todo ele aqui na parte de trás, minha gente. Quando eu cheguei na parte da frente. Colhei o cabelo da menina. Que eu peguei o cabelo da menina. Assim, no início da profissão. O cabelo da menina tava soltando, gente. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente quer morrer. A gente quer desaparecer do mundo, né? Amiga da minha irmã. E hoje em dia, gente. Ela é a minha fã número um. Graças a Deus, o cabelo da menina cresceu tudo. Mas caiu, gente. Eu fiquei louca da vida. E foi aí que eu comecei a estudar mais. E ver que o teste de média, ele é muito importante. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Que eu não expondo nada de vocês, não. E no início, a gente erra muito mesmo, né? Eu achei que eu já era bam, bam, bam. E falei, eu não vou fazer teste de média não. Esse cabelo tá saudável. Se eu tivesse feito teste de média naquela menina, gente. Não tinha feito procedimento. O teste de média de relaxamento é de 15 a 20 minutos. Pra gente ver bem a estrutura. É mal feia, né? Enfim, gente. Lei demais. Com quantos anos você começou nesse ramo da beleza? 19. Porque eu comecei a engravidar com 18. 19, comecei pra 20. Deu pra ficar rica, sendo cabeleireira mulher? Olha, eu já ganhei muito dinheiro. Antigamente, a gente ganhava muito dinheiro, né, gente? Porque não tinha tantos salões, não tinha tantas referências. Ganhei muito dinheiro onde eu conseguia ir a loja, comprar carro. Enfim, mas dá pra gente sobreviver. A gente vai dar uns pulinhos aí e a gente sobrevive sim, gente. No mundo da beleza. Faz uma coisa, faz outra. É isso que eu indico pra vocês. Vanessa Freire. Já fez cortes que não deram certo? Sim, franjas. Ou cortou o cabelo da cliente, porém ela amou. Mas você sabe que errou. Porém, a cliente não percebeu. Tipo, ali poderia ter ficado melhor. Sim, Vanessa. Sim. A franja mesmo que eu cortei, que eu achei que ficou mais curta. Ela amou, ela adorou. Mas eu falei assim, ai, eu errei. Não deu aquela franja, assim, em nome de Jesus. Mas ela amou e sempre corta a franja comigo, gente. Joyce Azevedo. Eu quero saber, porque todo começo tem desafio. Gente, em todas as carreiras aí, profissões, A gente tem desafio. Eu já tive vários, né? Mas a gente continua. Joyce Azevedo. Beijo. A Priscila tá perguntando novamente a cor do meu cabelo. É 832. Tá na base do 8, tá gente? Yara Dolores. Gente, não vai dar pra responder todos, Porque o vídeo vai ficar enorme. Então eu vou responder mais uma. Chega. E depois eu faço outro vídeo pra vocês, tá? Eu também... Yara Dolores. Eu também sou cabeleireira há pouco tempo. Gostaria de saber como começou a sua jornada. Porque não é fácil. Deus está sempre na frente. Yara. Como eu falei pra vocês, eu comecei porque eu casei. Cedo, né? De 18 pra 19 anos. Apesar que esses meninos hoje casam bem mais cedo. Até antigamente a minha mãe também, viu gente? E aí, eu vivia em salão de beleza. Pra baixar o meu fuá, tá? Fuá, porque eu não gosto de cabelo enroado, gente. É quem goste, tá? E devido a tanto fazer relaxamento, naquela época só era relaxamento. Casei, eu falei, eu vou ser cabeleireira. Coloquei na minha mente que eu ia ser cabeleireira. E eu fui cabeleireira. Estou sendo cabeleireira até hoje. Muita gente olha pra minha cara, pro meu rosto, enfim. Fala assim, nossa, ela é jovem. Ela ainda tem muito o que aprender. Sim, tenho o que aprender. Mas eu já venho de um bom tempo. De uma boa estrada. Tá, gente? Outra coisa também muito importante. Não julguem as pessoas pela aparência que a pessoa é. Né? Pela aparência. Ou seja, com maquiagem, sem maquiagem. Conheça a pessoa. Conheça o profissional, tá? Eu já fui em um curso, em um workshop. Onde a pessoa que estava lá, ela tinha 3 anos. E ela já estava dando um curso lá. Mas foi uma pessoa que eu cheguei perto dela com toda a minha simpatia. E ela perguntou pra mim se eu estava iniciando. Que eu tinha carinha de quem estava iniciando. Eu não respondi em nada. E continuei no workshop dela. Então, assim. Nunca ache que você é mais que a outra pessoa. Ou menos também. Não faça igual a outra pessoa. Ou seja, não faça igual eu. Faça diferente. Seja persistente. Seja você. Gente, entre outras perguntas. Tem muitas aqui. Eu não vou conseguir responder. Todas a vocês, né? Porque são muitas. Tem mais de 30. Só aqui no Facebook. O vídeo vai ficar enorme. Eu na vida cabeleireira. Vídeo 1. Depois, daqui a 1 ou 2 meses. Quando a gente avançar mais. Eu vou fazer. Eu na vida cabeleireira 2. E assim eu vou contando a minha história de vida pra vocês. Erros e acertam. Tá? Tá? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Bora lá, gente. Super mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.